Fica conosco Senhor, uma oportunidade diária de encontro com Deus, um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor, um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco Senhor. Apresentação, Padre Gilson Jardeni. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nesse dia 29 de setembro, quinta-feira, celebramos com a igreja a festa dos santos arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Acolho com carinho você que a cada dia vem se unir a nós nessa reflexão e você que ao longo desses quarenta dias rezou conosco a quaresma de São Miguel Arcanjo. Quarenta e cinco dias de oração, quarenta dias de penitência, considerando os domingos onde não se faz penitência, mas se mantém a oração da quaresma de São Miguel. Foi de fato um tempo abençoado de graça e antes de iniciar a reflexão, aproveito para deixar um convite a você que rezou comigo pelas redes sociais, que se uniu à igreja nessa poderosa oração da quaresma de São Miguel. Nós vamos encerrar esse momento na capela de Nossa Senhora da Piedade, lá no Morro da Mesa, naquele belo local onde nós estamos festejando a Virgem da Piedade. Quero celebrar contigo a festa dos santos arcanjos. Convido você a vir rezar comigo. Iniciando às dezenove horas, nós vamos ter a Santa Missa, vamos também louvar a Deus pelos santos arcanjos e nesse dia faremos também um ato de consagração a São Miguel Arcanjo. Por isso convido você, venha participar conosco, nessa quinta-feira, na capela de Nossa Senhora da Piedade, no Morro da Mesa, às dezenove horas. Traga a sua vela. Vamos juntos rezar, louvar o Senhor por esse tempo de graça e fazer também a nossa consagração a São Miguel Arcanjo. Agora, reflito contigo, tendo por base a segunda leitura do Ofício das Leituras da Liturgia das Horas, que é das homilias sobre os Evangelhos de São Gregório Magno, Papa. Essa homilia é do século VI. É preciso saber que a palavra anjo indica o ofício, não a natureza, pois estes santos espíritos da pátria celeste são sempre espíritos, mas nem sempre podem ser chamados de anjos, porque somente são anjos quando por eles é feito algum anúncio. Aqueles que anunciam fatos menores são ditos anjos, os que levam as maiores notícias a arcanjo, lembrando do latim arque, grande. Foi por isso que a Virgem Maria não foi enviado um anjo qualquer, mas o arcanjo Gabriel, para essa missão. Era justo que viesse o máximo anjo para anunciar a máxima notícia. Por esse motivo, também a ele são dados nomes especiais para designar pelo vocábulo seu poder na ação. Naquela santa cidade, onde a plenitude da ciência, pela visão do Deus onipotente, não precisam de nomes próprios para se distinguirem uns dos outros. Mas quando vêm até nós, para cumprir uma missão, trazem também entre nós um nome derivado dessa missão. Assim, Miguel significa quem como Deus, Gabriel, força de Deus, e Rafael, Deus cura. Todas as vezes que se trata de grandes feitos, diz-se que Miguel é enviado, porque pelo próprio nome a ação dá-se a entender que ninguém pode por si mesmo fazer o que Deus quer destacar. Por isso, o antigo inimigo, que por soberba cobiçou ser igual a Deus, dizendo, A Maria é enviado Gabriel, que significa força de Deus. Vim anunciar aquele que se dignou aparecer humildemente para combater as potestades do ar. Portanto, devia ser anunciado pela força de Deus, o Senhor dos exércitos, que vinha poderoso no combate. Rafael, como dizemos, significa Deus cura, porque ao tocar nos olhos de Tobias, como que num ato de cura, lavou as trevas de sua cegueira. Quem foi enviado a curar com justiça, se chamou Deus cura. Querido irmão, é interessante celebrar hoje com a igreja a festa dos santos arcanjos, mas não somente celebrar essa festa e dar graça a Deus por sua providência, que ordenou todas as coisas e para o nosso bem e a nossa salvação, quis nos dar auxiliares que habitam na sua presença, para nos indicar os caminhos e para nos conduzir na senda da verdade, no caminho da justiça que leva ao céu. Nós não somente damos graças a Deus, mas refletimos que Deus, na sua bondade e providência, nos quer ajudar com os seus anjos, os arcanjos, os anjos, logo mais celebaremos a festa dos anjos da guarda, que Deus confia a cada um de nós. Aproveito para refletir contigo. Na Sagrada Escritura, somente esses três arcanjos têm os seus nomes revelados, como refletia conosco São Gregório Magno. Portanto, há que ter cuidado. Muitos, com um misticismo envolvido ou motivado, inclusive, por outras doutrinas, vão dando nome a anjos. Não é assim na doutrina católica. Na doutrina cristã, somente três anjos têm os seus nomes revelados na Sagrada Escritura. Miguel, Gabriel e Rafael. Partilho com você essa graça. Reintero o convite de rezar conosco hoje, na capela de Nossa Senhora da Piedade no Morro da Mesa, quando celebraremos juntos a grande festa dos três arcanjos. Vem a rezar conosco, traga sua vela, traga a pessoa pela qual, talvez, você tenha rezado toda a quaresma. Se é possível, reúna a sua família. Venha celebrar com fé e devoção, nesse lugar, o encerramento da nossa quaresma de São Miguel Arcanjo e se consagrar à especial proteção de São Miguel. Rezemos com toda fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que organizais de modo admirável o serviço dos anjos e dos homens, fazei que sejamos protegidos na terra por aqueles que nos servem no céu. Pela intercessão dos santos arcanjos, desça sobre ti e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, com a graça de Deus, quando celebramos a memória de São Jerônimo e finalizamos esse abençoado mês de setembro, mês da Bíblia, que nós dedicamos à catequese acerca das Sagradas Escrituras.